Eu quero ver Você me acompanhar Vai fazer Tudo que eu mandar de Caí Quero ver o que Você me acompanhar Vai fazer Tudo que eu mandar Isso porque Eu sou da Bahia, negão Isso porque Eu sou ringueira da harmonia, meu irmão Isso porque Eu não como nada E toco qualquer parada Agora bate a mão lá na frente Todo mundo tá Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, dinha, dinha E vai na paradinha, dinha, dinha Olha aí! Na paradinha, dinha, dinha Olha aí! E agora desce A paradinha, dinha, dinha, dinha O sobe E desce A paradinha, dinha, dinha, dinha Desce aí, Salvador! O desce A paradinha, dinha, dinha O sobe E desce A paradinha, dinha, dinha E agora bate a mão lá na frente E mas a jardmão começa a voltar Paradinha, dinha, 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 dinha A paradinha, dinha, dinha, dinha Paradinha, dinha, dinha Eu quero ver você me acompanhar Vai fazer tudo o que eu mandar de Caí Quero ver o que você me acompanhar Vai fazer tudo o que eu mandar Isso porque eu sou da Bahia, negão Isso porque eu sou ringueira da harmonia, meu irmão Isso porque eu não como nada e toco qualquer parada Agora bate a mão lá na frente Todo mundo tá paradinha, dinha, 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 dinha Uma paradinha, dinha, 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 dinha E vai na paradinha, dinha, dinha, dinha Uma paradinha, dinha, 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 dinha Olha aí! E agora desce, o sol faz a queda de reversa Desce aí, Salvador E Goldie? E desce, o sol faz a queda de reversa Claro, né? Robert, artilheiro do estadual Artilheiro do Brasil O cara está virando sinônimo de gol Me dá licença, mano Porque agora eu vou passar o balanço da harmonia E nele eu vou me acabar Se tiver mais que teu amor, o sangue vai perder Essa é a minha banda, dá pra mim, dá pra você Chegue mais, tudo bem, tudo sem, tá maneiro? Deixa de papo furado, fala logo, meu parceiro Eu vou lhe perguntar, você responde com alegria Quem é? Quero ver você me acompanhar Ou vai fazer tudo que eu mandar de Gair Quero ver você me acompanhar Ou vai fazer tudo que eu mandar Isso porque eu sou da Bahia, legal Isso porque eu sou ingueira do harmonia, meu irmão Vamos ver como é que o Ferreira Botei essa balanço da harmonia Tocou o Robert, artilheiro do harmonia E aí? Agora pode eu voltar na frente Vai que a Jardão comece a mandar Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Desce, da tremedeira Desce aí, desce aí O desce, da tremedeira O sobe, faz a queda deira E desce, da tremedeira E agora pode chamar lá na frente Vai que a Jardão comece a mandar Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, dinha, dinha